Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Funk Love, de Terry Fischer. Eu recebi esse livro em parceria com a Faria Editorial e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e impressões referente a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link vocês ajudam muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha vida pessoal, um pouco mais a minha vida pessoal. Então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. Confesso pra vocês que Funk Love foi um livro muito diferente, talvez um dos mais diferentes que eu li este ano. Por ser um thriller, mas não ser um thriller a qual eu sou acostumado, aonde tem vários acontecimentos, aonde tem assassinato e coisa do tipo, já que neste livro Funk Love é um livro mais parado, aonde a autora vai trabalhar mesmo relações de pessoas, a personalidade, a mudanças ali, negócio de amizade, intriga entre amizade. Então achei esse livro bem interessante pelo tema que a autora abordou. Aqui nós vamos conhecer a história de Helena. Ela é uma garota bem normal, bem na dela, ela não tem competitividade, ela é aquela pessoa que quando entra num relacionamento, ela fica muito tempo, ela não se abre pra qualquer um, ela é fechada ao grupo de amigo que ela tem e ela chega onde as pessoas permitem, né? Então ela não é aquela pessoa de muitas amizades, de sair em todos os lugares, de ter aquele excesso de ousadia que geralmente as garotas na idade dela têm. Ela é bem normal, mas tudo na vida de Helena vai mudar a partir do momento que ela tem um sonho bem erótico com uma pessoa. Poderia ser um sonho normal, um sonho qualquer, que talvez todas as garotas, né, na idade dela talvez sonham, mas tudo muda porque não é qualquer sonho, não é com qualquer pessoa. Ela sonha, ela tem esse sonho erótico com o namorado da sua melhor amiga. E claro que tudo vai mudar a partir do momento que ela tem esse sonho com Kitty, Kate, não sei se é assim que se pronuncia, porque, gente, ela vai ficar toda constrangida quando ela estiver no mesmo ambiente que ele. E ela vai conviver muito com ele por ele ser, né, o namorado da sua melhor amiga. E pra coisa ali ficar bem pior, ela vai descobrir que o seu atual namorado está atraindo ela e vai ser pai. E claro que isso vai ser meio um tsunami em cima dela, porque ela nunca esperava por isso. Ela vai ter aquela fase de descobrir essa traição e automaticamente esse sonho ser ali bem próximo a essa descoberta. Então é claro que nós vamos ter o Helena aqui muito abalada emocionalmente. Com a ironia do destino ou não, ela vai passar a conviver mais com o Kate. E claro que isso, gente, vai contribuir pra que aconteça o inevitável. Ela vai ficar extremamente apaixonada pelo namorado da sua melhor amiga. E claro que com isso a gente vai conhecer também o outro lado da história, que é a parte de Dylan, né, que é a melhor amiga, né, de Helena. A gente vai ver que Dylan é uma pessoa totalmente diferente de Helena. Ela é aquela pessoa que não fica muito tempo com o namorado, no máximo três meses ela já está trocando. Ela é aquela pessoa que tem um excesso de competitividade com ela. Ela tem ali a sua vaidade muito grande. E a gente vai acompanhar, talvez, esse amor proibido ali acontecendo, porque Helena é uma pessoa totalmente diferente da amiga, mas não por isso que ela tem ali, talvez, o direito de apaixonar pelo namorado da sua melhor amiga. Então vai ser uma história que você fica ali sem saber de que lado você fica, porque uma coisa não justifica a outra. Então a gente fica ali, a história toda, querendo entender e querendo, talvez, escolher um lado, mas é bem difícil de você escolher, viu? E a gente vai acompanhar, no decorrer do livro, a Helena tentando se afastar de Kate, tentando ali não se envolver com ele, mas parece que o destino está colocando nos olhos próximos. Eles começam aí a compartilhar comida, compartilhar confidências. E por mais que, por um lado, ela vê que o relacionamento de Kate e de Dylan está cada vez ali mais sério, mais ela fica apaixonada por ele. E ela fica num beco sem saída, porque ela vê que o amor é proibido. Ela não pode estar se apaixonando pelo namorado da melhor amiga, mas, infelizmente, a gente não escolhe o amor. E é em cima disso que a história, né? E é em cima disso que Terry Fisher começa a destrinchar o enredo todo deste livro. Em Funk Love, vamos acompanhar, então, isso, né? Essa construção de relacionamento é um livro muito desenvolvido, é um livro muito fluido. A autora soube muito bem contar isso. Eu acredito que, pra quem gosta mesmo de livros que têm bastante intriga, vai simplesmente adorar este livro, porque, sim, a história é muito interessante, você fica ali com o coração na mão, sem saber pra que lado você torce, sem saber qual lado você escolhe, querendo saber como vai ser o desfecho todo aqui dessa história. Eu acho que esse é o ponto-chave do livro, você tentando entender como a autora vai desenvolver isso. Mas todos os capítulos, cada parte que a gente vai, a autora dá um plot twist, dá uma reviravolta, e você fica um pouco sem entender como vai ser o desfecho, mas é um livro que te leva, assim, na vibe da autora. Você consegue compreender tudo que ela está passando, e como eu disse, você fica com o coração na mão. Você não consegue levantar uma bandeira, não consegue torcer por um lado, porque você quer entender o que a autora quer passar. Então, você vai na vibe da autora. O que eu achei interessante aqui no livro, é que não tem um vilão, não tem um mocinho, a gente não tem um lado certo, não tem um lado errado. É a realidade da nossa vida. A gente sabe que relacionamento é sim, a gente sabe que construção de amizade isso acontece. Então, o que eu acho muito interessante na escrita de Terry Fisher, é como ela consegue colocar o realismo nas histórias dela. Então, por mais que seja algo ali que ela está inventando, que ela está criando ali da imaginação dela, você consegue se situar na história por isso. Por não ser um conto de carochia, por não ser uma história que está longe de acontecer. É algo muito atual, é algo que acontece todos os dias, esse negócio de apaixonar por namorada, melhor amiga, ou vice-versa. A gente sabe que isso sempre acontece, mas o que a gente fica aqui querendo saber aqui, é como vai ser. Será que ela vai ceder a isso? Será que a amizade vai falar mais alto? Ou será que nesse livro aqui, o amor vai falar mais alto? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui, que a gente vai entender quando estiver lendo este livro. No geral, como eu disse aí, é um livro muito gostoso de ler. Não é o meu preferido da autora, não foi um livro que eu favoritei. Teve vários pós e contras, com certeza aqui no livro. Nunca é tudo perfeito, né? Sempre tem alguma coisa ali que a gente não agrada tanto, mas é um livro que eu indico para quem gosta de coisas mais paradas, que não tenha tanto acontecimento, mas que a autora vai trabalhando mais mesmo, é os relacionamentos. Então, para você que gosta de um bom drama, pode ir para esse livro, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.